Eu já fui a paz Eu já fui apaixonado E também já fui querido Eu amava uma morena Que não sai do meu sentido Eu procuro te esquecer Do suspiro dolorido Eu choro quando eu a lembro Do teus cabelos compridos Eu sei que tu me amas Nunca serei esquecido E o mesmo eu te digo Tu não sai do meu sentido Embora tu ame o outro Que por ti for escolhido Mas sou admirador Do teus cabelos compridos Música E agora terminando Vou falar esclarecido O amor quando é demais Deixo o coração ferido Já não tenho mais prazer Vivo muito aborrecido Mas nunca esquecerei Do teus cabelos compridos Vivo muito aborrecido Obrigado.